Música Bobo, você diz que eu sou bobo Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Pobreira de amor é uma chama Que entra pelos povos de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Pobreira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo Pobreira de amor é uma chama Pobreira de amor é uma chama Pobreira de amor é uma chama Quem é que ficou Pobreira de amor é uma chama Mas, porFrom thrilled Música Se prender Boveira de amor é uma chama Que entra pelos polos de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Boveira de amor é um sentimento Que faz da gente ter irá por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Boveira de amor é uma chama Que entra pelos polos de quem ama Depois dos olhos vai parar no coração Boveira de amor é um sentimento Que faz da gente ter irá por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão? Fugir do céu olhar tentando me afastar E veja só como estou Outra vez eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu vento Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez E vê você chegar Eu sei que era paixão Eu sei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto menina eu sei É amor Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu vento Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez E vê você chegar Eu sei que era paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto O que eu sinto agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto menina eu sei É amor É amor O que eu sinto É amor Chuva no telhado Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Afrio o nosso quarto E eu aqui Estranho o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Pra dar logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai aprovechar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai proveitar, vai trair Temporal de amor Quando você chegar Tira sua roupa valiada Quero ser a troalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trocar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais de uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o amor Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais de uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Mais uma noite Mais uma noite Mais uma noite Pegar os c10s O nome dos paixões Essa é boa, essa é boa Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo A hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Ele faz o amor como você queria Aí você vai ver que corre com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Quando você foi embora, eu disse pra você Esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei, ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobre que ele é só ilusão Ele faz o amor como você queria Aí você vai pedir arrego Aí você vai ver que corre com o cara errado E descobre que ele é só ilusão Porque ele faz o amor como você queria Aí você vai ver que corre com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Essa machuca, hein? Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Traz o chá 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 Isso é chá de camomila, gente Vai deixar a gente calmo Eu chamei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se frega demais, esquece de ouvir a razão Não olha assim não, você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz de atender esse meu coração Que só diz que te quer, que te quer Meu bem, eu queria que você voltasse ao meu limão Música Música Amém. Eu já nem aceito a luz do meu barco quando eu vou entrar, Porque no escuro eu vejo os felhos, meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa, Para não lembrar, com tanta tristeza, A última noite que toca na mão. Vestido de cena no céu do aniquim, Seu leite de choro, aí no cantinho não tem mais valor, Se não tem aquela que tanto que eu sou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, Eu já tenho chocado no canto da vida, Não sei o que eu faço sem ver que eu sou. Vestido de cena no céu do aniquim, Também te deixou, aí no cantinho não tem mais valor, Se não tem aquela que tanto que eu sou. E eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, Os ases jogados no canto da vida, Não sei o que eu faço sem meu grande amor. Se tudo que faço você acha errado, O que você quer se não é certo pra mim, É melhor pra não seguir o caminho. Não podemos mais continuar assim, Até um gesto meu lhe provoca briga, Você se irrita, diz que me odeia, Me xinga e me olha, sou de cara feia, Se não tem de nós, Se não tem de nós, Quando chega o fim. Você não é obrigada, A viver comigo se você não quer, Vou dar agora, Se você vir, Você pode ir para onde quiser, Vamos encarar a realidade, E ver o problema como ele é, Não você não existe, Só eu te ouve, Ai, não existe, Só você que é. Ô, vou lá, Casconde! E tudo que faço você acha errado, E o que você quer não é certo pra mim, É melhor pra não seguir o caminho. Não podemos mais continuar assim, Até um gesto meu lhe provoca briga, Você se irrita, Diz que me odeia, Me xinga e me olha, Só de cara feia, Se não tem de nós, Tudo chega ao fim. Você não é obrigado, A viver comigo se você não quer, Vou dar agora, Seu passe livre, Você pode ir para onde quiser, Vamos encarar a realidade, E ver o problema como ele é, Pra você não existe, Só eu e eu, Pra mim não existe, Só você e eu, É melhor pra não seguir o caminho. Continua, rapaz, vai! Agora se inscreva. Ah, mais umorganizado frase, Para quem seja feito este tipo de cima para você, Polasa, O primeiro grande sucesso do cabaré Alô, Paraná! Combinado, gesto e correio, Paraná Onde eu tiramos tudo Na história do Brasil e do planeta Estou sozinho Livre de outra vez O amor de Jesus Tudo com que eu nasci Você e eu Tudo aconteceu Não fui pra Eu vou pra onde está Pensamento Absurdo Ai, o meu mundo Ai, tô sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada mesmo Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem nada mesmo Corro, foi bom Corro, ficou Corro 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 Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos mortos E, por favor, não essa é minha sonha O sonho destinar Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Música Música Legenda Adriana Zanotto Quando o sol se esconde no meu paraíso Vem a lua cheia mostrar o sorriso Conto as estrelas sentado no chão Toda natureza canta esta canção La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la E uma capolinha, pelos campos nós brincamos de esconder. Todos passarinhos vêm nos visitar, fazem festa para o dia amanhecer. Lá, 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 Aos gritos eu saí Com raiva de você, mais uma briga foi o fim, vi tudo se perder. Falou pra me ferir, você vai querer voltar, gritei vai ser você quem vai me procurar. Vou ter que admitir, você tinha razão, eu pensei que fosse fácil segurar essa paixão. Mas quando dei por mim, já estava em sua porta, pedindo pra ficar, querendo voltar. Vai! Brigas de amor machuca a gente, deixa de cabeça quente, mas tirando o tempo me mostrou. Hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor. Vamos, Rion, vai! Brigas de amor... Vai lá! Quero ouvir, vai! Deixa! Vai lá, ele! As mãozinhas pra cima assim, os apaixonados, vamos lá! Hoje eu sei o quanto estava errado, foi ciúme exagerado, foi excesso de amor. Há tanta luz em teu olhar, há tanto amor em tuas palavras, se algo anda mal. Basta abraçar, basta abraçar-te, que num instante, tudo se vai, nada é igual, ao teu sorriso, é tão real, tua alegria. E junto a ti, eu viveria, por toda a vida, sabe que eu, eu te quero com todas as forças, te quero com toda a minha alma, te quero sem razão. Sem tanta explicação, sem tanta explicação. Sem tanta explicação, te quero com toda a minha alma, te quero com toda a minha alma, te quero com toda a minha alma. Só te quero com toda a minha alma, te quero com toda a minha alma. Vai, vai, eu também quebrei a cara quando eu saí. Vai, 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 vai e deixa a solidão aqui dentro de mim. A cara do mundo batendo na porta da casa, o coração bate asas, abre caminho pra outra paixão. Vai, 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 procura em outro alguém o que eu não te dei. Vai, 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 você vai sentir na pele o que eu já sei. A saudade no meio da noite, a saudade no meio da noite, lembrando o meu nome. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua, o nome da rua é saudade sul, casa solidão. Vai, 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 vai. Você vai sentir na pele o que eu já sei. A saudade no meio da noite, lembrando o meu nome. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua, o nome da rua é saudade sul, casa solidão. Vai, 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 vai. Se já não aguenta mais pagar o preço, será que se lembra do meu endereço? O nome da rua é saudade sul, casa solidão. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, mesmo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora, é uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, incloido, que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, penso até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, incloido, que bate e desmonta. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu. Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu. Com o lixo tô jogado, rode só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida. Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida. Volta pra mim, refazer de vez a minha vida. Tô de coração ferido, já nem sei mais quem sou eu. Seu amor faz tanta falta, a saudade me bateu. Com o lixo tô jogado, rode só no rosto meu. Meu sorriso foi embora, tentando encontrar o seu. Volta pra mim, venha ver de perto a minha vida. Eu já nem sei, o que passei de noites mal dormida. Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida. Volta pra mim, refazer de vez a minha vida. Volta pra mim, refazer de vez a minha vida. Preciso de você comigo essa noite, eu preciso Saudade dói demais, machuca e feita a soite, é meu castigo A luz do teu olhar não vai se apagar da minha mente Que mesmo inconsciente procura por você Preciso de você comigo essa noite, eu preciso Provar que meu amor é verdadeiro e no seu colo pede abrigo O seu perfume ainda está aqui presente em nossa cama Vem dizer que me ama, vem me fazer feliz Enquanto você não entrar por essa porta eu vou voer dos dedos Pra sufocar o meu desejo e acalmar meu coração Eu sei que vou correr o risco de mais uma vez quebrar a cara Mas mergulhei de corpo e alma Porque te amo por nós dois Preciso de você comigo essa noite, eu preciso Provar que meu amor é verdadeiro e no seu colo pede abrigo O seu perfume ainda está aqui presente em nossa cama Vem dizer que me ama, vem me fazer feliz Enquanto você não entrar por essa porta Enquanto você não entrar por essa porta eu vou voer dos dedos Pra sufocar o meu desejo e acalmar meu coração Eu sei que vou correr o risco de mais uma vez quebrar a cara Mas mergulhei de corpo e alma Mas mergulhei de corpo e alma Porque te amo por nós dois Enquanto você não entrar por essa porta eu vou voer dos dedos Pra sufocar o meu desejo e acalmar meu coração Eu sei que vou correr o risco de mais uma vez quebrar a cara Mas mergulhei de corpo e alma Porque te amo por nós dois Te amo por nós dois Te amo por nós dois Te amo